Eu faço essa diversificação por setores, né, então a gente vai acompanhando ali quais setores estão mais fortes. Pô, agora recentemente as varejistas estavam explodindo, né? Varejo. Então, pô, via varejo, lojas americanas, Magazine Luiza, B2W. Cara, esses papéis, a todo momento o cara tem que estar em cima vendo se tem sinais com o teu modelo. Porque os papéis estão muito fortes, estão muito acelerados, a gente tem que embarcar junto. Mas eu não vou, num mesmo momento, entrar nas quatro. Porque se o setor vai mal, eu vou tomar uma ré grande. Então, o que eu gosto é, eu olho para um setor, vejo aquele papel que dentro daquele setor está melhor encaixado com o setup, deixou o melhor sinal e ali eu vou. E aí eu tenho o meu controle de risco, né? Eu gosto de pensar num controle de risco de 1% de risco em cada trade. Com isso eu consigo entrar mais ou menos num 5, 6 papéis com o meu capital. que eu considero uma diversificação ok. Eventualmente, a gente entra com umas 8 operações, mas não mais que isso. Certo. Então, cara, você não deve ultrapassar 15% de capital por ativo, que é mais ou menos isso que eu uso. Que dá 6 papéis, 7 papéis, 8 no máximo. Num momento top de mercado que você vê alvo pra caramba, você está 100% alocado com, sei lá, 8 papéis. É mais ou menos isso. Exato. Exato. E aí é aquela coisa, né? Dois papéis vão muito bem, aí dois ou três papéis ficam num marasma e daqui a pouco um ou dois dão um stopzinho e o cara entra em outro. Mas aqueles dois papéis que vão bem pagam toda a conta. Então, é isso que eu vejo acontecendo na prática. Então, é isso que eu vejo acontecendo na prática.